Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um zinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Claudete. É o seguinte família, eu trouxe duas partidas muito boas que eu retirei de live, certo? Eu devorei a mente dos Killers Rank 1, como vocês podem ver no título, e realmente, é realmente verídico. Foi muito engraçado, duas partidas excelentes, vocês vão gostar pra caralho. Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago uns vídeos de live com as partidas doidas. E meu Deus, vocês vão amar esse aqui na moral, mano. Lembrando que tem live de quinta a domingo, talvez hoje eu faça uma live, então vai ser de quarta a domingo essa semana. Mas ainda vou confirmar se eu vou fazer ou não, porque teve um evento novo aí hoje, né? Então eu tô querendo jogar essa pena, mas aí eu aviso vocês aí nos comentários se vai ter live ou não. Fechou, mano? Bora pras partidas! Vambora, vambora. Vamos, 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 vamos. Hum, tem rush. Vambora. Vou ficar aqui no cantinho, pra ficar de olho. A mina foi abandonada, coitada. Hum, hum. Ele me viu, né? Caralho! Relaxa, a árvore é OP demais, mano, nesse jogo. Não tem nem como. Hum, será que eu volto lá? Acho que eu vou voltar lá, velho. Vou dar aquela voltadinha lá. Caraca, eu meto essa? Serinho? Vou meter. Ai, que merda. Vou tentar levar ele pra longe. Pulei. Pulei. Que isso? Que isso? Que isso, maninho? O cara não consegue me dar hit, mano. Tá, porra. Lagou. Eu sou uma... Irritável, velho. Tá, porra. Nem eu acreditei que eu não tomei esses hits, mano. Nem eu acreditei, velho. Tá, porra. Tá, porra. Ah, não. Na hora que eu ia fazer o gerador, ele achou o gerador. Ninguém merece. Boa noite, mano. Ah, não. Agora tá em 90 e... 100. Tá 100. 90 e... Caralho! É. Eu ganho 7 FPS botando o jogo no outro. Caralho! Que merda ali. Ok. Tô lá por aqui, que eu não sou bobo. Pegar a distância. Fingir que eu vou ficar no looping. E vou pegar essa... Jungle. Ele vai sair de mim. O Azul falou. Tenta pegar o itemzinho aqui, vai. Vamo ver. Ficou muito legal. Você merece tudo de bom. Obrigado, Indy. Obrigado, mano. De 23 tem muita... É. Pra 30 muda... É, é verdade. Muda mesmo. Entendi. Ué. Por que que ele não quebrou? Tá bom. Saiu de novo. Botou o portal... Cometeu o louco. Cometi o loucasso. Cometi a caixa aqui. Tá voltando. Ativei o tinkerer dele. Ah, não. Não tem tinkerer não. Não tem tinkerer não. Droga. Tinha que estava sem palhas dessa merda. Quando eu ouvi, já era tarde demais. Mas ainda dá pra botar várias cores. Tentar fazer o gen aqui, né? Deve ter voltado pra cara já. Essa merda. Ele vai vir em mim, certeza. Caraca, ele vira? Bom, vou ficar enchendo o saco dele aqui nesse gen. Se ele quiser ficar protegendo, é só os caras fazerem outros genes, pô. Independente do que aconteça. Ai! Correi pro lado errado, f***. Vou morrer aqui de novo. Ai, velho! Não pegou, mano! Não, velho! Vou tirar essa merda. Depois desse portal ajuda ele pra caralho. Vambora, vambora. Por essa p***. O portal dá uma pressão de mapa do cara aí pra ele. Ai, cara, que merda! Ah, obrigado por me travar. Tamo junto, velho. Babicante! Mano, será que ela me travou, velho? Ele vai comentar em mim? Não. Só essa. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Vem, rush. Não tem mais portal, olha esse f***. Ih, já era. Tomou. Cura, cura. Double hill. Vambora, vambora. Não dá pra ver quando ele tira o portal. Ah, então. Tô ligado. Mas dá pra ouvir os passos. Hum, olha a hatch ali. E o Leon tem chave. Ele voltou. Só que o David salva, velho. Eles vão fugir todo mundo pela hatch, mano. Ah, o Leon foi pra lá. Entendi. Boa, Leon. Vem cá pra te curar. Vambora. Hummm. Hummm. Ok. Ela morre na... Primeira dela. Primeira. Hum. Vamo. É. É. O intuito era fazer isso. Pra os caras abrirem a porta e eu fugir. Tá ligado? Ok. Carai. Abriram? Ué. Babicant. Por que que não abriu? Babicant. Abriu? Babicant. Caralho, velho. Ai, que me fud... Babicant. Caralho, velho. Abre essa merda. Ah, mano. Mano. Os caras... Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Entendi. Esses caras, mano... Cagaram pra minha existência. Foda-se. Carai, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Eu dei fake window numa janela fechada, mano. Tamo junto. Carai. Eu não sei se tá um safe não. Acho que a Jill tá na bosta. Vai, vai. Ah. Tá, merda. Pegou. Meu prêmio não apareceu. É que você tem que compartilhar, mano. Hum. Não vai chegar em nada, em nenhum lugar. É só correr. Brasil, mano. É só vazar, pô. É só vazar. Vamos se curar, vamos se curar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá pra se curar. Ela tem que se rastejar pra porta. Ela tá parada, pô. É só ela rastejar, velho. Ah, não. Esse linho é uma lenda. Esse linho é uma lenda, mano. Curulinho. 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 Ah, vou pro... Hum, não dá tempo. Uh. Hihi. Foi o que deu. Tá louco. Tá louco. GG, velho. Caralho. Aí já é Blood Point. É, ficou... Ficou proferendo. Ficou de oferendo esse aí. Ficou de oferendo a coitada. Mas minha mão tava suando. Cê é louco essa partida, mano? Caralho. Vocês ouviram o estalando? Matei a água, Beikovski. Matei a água, irmão. Vambora. Vamos quebamo. Vamos quebamo. Bilote. Bil é perigoso, filho. Caralho. Já tá em mim essa por... Babicu... Capeta. Hum, ele jogou bem pra caralho aqui. Se tiver bambuso... Ah, tá. Suave, vambora. Eu vou tomar aqui. Hum, my bad. Vou tentar ficar por aqui ainda. Puxar ele ainda. Isso, isso, isso. Eu ia levar ele pro gelador. Ia ser uma merda. Dropei safe. Essa parte é uma merda? Sabia, filho. Ah, eles erraram o gen. Putz. Vou tentar pegar a janela de novo. Ele pulou. Vou levar ele pro canto do mapa agora. Ele vai sair de mim. Caralho, ele sai de mim. O cara tá persistente, filho. Caralho. Caralho. Hehehehehehehehehehehehe. Pulei. Busquei esse pulo. O que que você tá fazendo aqui, Nia? Caralho, velho. Caraninha fazendo merda, mano. Tá com Godilush 3, tive que gastar cheque, mano. Caralho, o cara tá muito rápido. Que louco. Com licença, querida. Vai cair aí ainda. Vou tentar correr lá pro canto, ele não vai ver, eu acho. Quando ele ver, eu já vou tá longe. Agora ele ficou na Nia. Que que essa mina, ao invés dela fazer gen, ela ficou ali me seguindo, porra. Eu não basta o killer me seguindo, agora tem a Nia também. Dois killer. Se ela tivesse uma lanterna, eu até entendia, mas nem se ela tinha... Ah, o Billy virou em mim, filha. Vou contornar por aqui, ele não vai ver. Perfeito, é que ali eu tava preso. Só meti o pé. Tá, travou o jogo. Taravou o jogo, mano. Hum, my bad. Trouxe o Billy pra ele, mas eu acho que o Billy não vai... Ah, ele foi, que merda. Carai, na hora eu quero fazer o gen, filho. O Billy virou em mim na hora. Você é louco. Aqui tem janela? Tem. Ah, ele vazou. Pô, dava pra ter feito uns quatro genes já, se a Nia não tivesse ficado me seguindo. E travou o jogo de novo. Por isso que eu quero pegar uma 3080 Ti, entendeu? Nunca mais vai travar o jogo. Vamos pra fazer o gen. Hum, aqui eu morri. hã, sabia que ele ia fingir que ia dar a volta. Ele deu o sub e te chama Berat Foi o que deu Generalidade com o melhor SZ Obrigado mano, tamo junto pra caramba Obrigado pelo apoio Valeu velho, é nóis, tamo junto Pô, pode que agora eu to preso no canto de mapa Ah, pô A Maggie travou ele, ele voltou Aí é foda velho, faz o gen Não tem que ficar tancando nada Que que você tá tancando, Hit Que Hit é esse que você tá tancando Tem um gancho na tua Meu Deus do céu Não é possível Não adianta mano Meu Deus velho Esses caras mano Era só fazer o gen Não precisava fazer mais nada Era só fazer o gen Meu Deus velho Se eu tivesse feito o gen Já tinha acabado o gen há muito tempo Eu não tinha nem caído Ah, ele vai fugir Porra Desculpido nada Essa Nia Ao invés dela sair daqui Ela ainda fica aqui mano A cara entrou no armário Ah, devia ser o perk da Nance Meu Deus velho A Nia tem um break E vai te farmar Ah, entendi Jesus mano Isso, agora a Nia fez certo Ele acha que eu fui por lá Vou arriscar Vim por aqui agora Ele me quer pra caralho Porra, aí sim Porque daí se ele for matar alguém Ele vai matar só eu mesmo A gente segura as duas portas agora Ah 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 Ok Agora sim É hora de eles tentarem Tancar alguma coisa Tá ligado Agora sim é a hora Mas vamos ver se eles vão fazer agora Uhuhu Vambora, vambora Porta, 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 porta Ah, não dá tempo Não tem ninguém na porta Com licença Com licença Com licença Mangfin 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 Hum Ele jogou bem pra caralho aqui A outra porta Eu não sei onde está a outra porta Vou pegar as cheques de volta Eu tenho uma palhite ali na frente Nossa Ele vai me perder Eu vou fazer ele Sai, 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 sai Nossa senhora Se eu vou me curar vai ser lindo demais Nossa Ele me perdeu Ele me perdeu Ele me perdeu pra caralho Vambora, vambora Cadê a outra porta Só tem uma porta, porra Cadê a outra Ele tá ali naquela Nota o dei, velho Nota o dei, velho Nota o dei, nota o dei O cara me odiava O cara me odiava, velho O cara me odiava O cara repudiava a minha existência É louco It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm low You're not